Fala galera, Sirius aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Far Cry 2 A última vez a gente falou com esse indiano, fomos lá fazer a missão e morremos Eu morri na verdade Vamos ver, o indiano de novo, pegar a missão e ir lá É, muito bom A dublagem, a sua, a dublagem Tá muito bem legal Não matou o indiano de novo O chão de vila primeiro O irmão do chão de vila, ele está escondendo uma missão em algum lugar em sua casa Eu vou fazer a missão, rapidinho Seu robô O que foi? Não peguei a missão? Vou pegar a missão Levanta aí Isso aí Quando você fizer isso, o homem vai ficar muito preocupado Ele vai cancelar o dia de dia Find o irmão no vila, pegue a missão Tá bom, eu vou pegar Pegue a missão Vamos pegar o barco Ah, eu vou parar de falar assim Pô, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o detonado Deixando comentários O feedback está muito bom no Far Cry 2 Eu não sabia que ia dar isso Mas vamos continuar, né, cara Tanto que o game está meio antigo, né Mas a aventura é legal É mais complicada que o 3 Mais difícil mesmo E... bora lá E aí, galera, beleza? Não, atirem em mim Não Não Fale com isso Eu não quero guerra Olha que beleza, é? Está cheio de pessoas querendo me matar, cara Nossa senhora What the fuck Ei, estou debaixo da água Não sei se você consegue me sentir Cara, eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Já sai disso Morreu afogado Ah, valeu, cara Só vou de novo, parceiro Aqui Isso aí Desert Eagle, cara O que está acontecendo? Quero saber O que está acontecendo? Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Toma Toma E o que, cara? O Rambo? Ah, parceiro Ah, parceiro Caramba, cara Foi mal Isso, me assustou Cadê o resto? Cadê o resto? E aí? Cadê vocês, seus desgraçados? Mais ninguém? Mais ninguém, hein? Mais ninguém, hein? Mapa Mapa Isso aí Isso aí Isso aí? Isso aí? O que ele está dizendo aqui? Isso aí? Isso aí? Tá aqui Deve estar no primeiro andar, né? Tá no primeiro andar Quem está aí? Quem está aí? Levanta aí, desgraçado Caramba Não, 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 não Não, não Não, não, não Tá de vontade mesmo, cara Meu bandido Quer saber? Eu acho que a polícia já ouviu do seu irmão Ele está indo para o seu posto Você não vai ter problema completar sua missão agora Tava atirando em quem, cara? Ficou maluco? Quase atirou em você Objetivo... Nossa senhora Tem algum carro por aqui, é? Não te ver, tá fudido Levanta o mapa, cara Aí Deve ter, né? Ficou matando as pessoas e depois acha Não, eu vou te dar os documentos e me deixa tranquila Ah, eu vou deixar mesmo Você deixou tranquilas as famílias que você estava matando, desgraçado? Foi seu irmão Carro Carro, porque andando não vai dar, cara Ah, meu Deus Não tem carro A gente vai achando o caminho, né? Não estou tentando forçar porque ele está com... Está gripado, né? Pfff Está aberto por aqui Ah Vamos lá Pucucucu Carro, na salva tu vai achar um carro É isso aí Está muito foda, né? WTF Olha como que o mapa mudou, cara Aham Tem um posto avançado ali Tem um posto avançado ali O que é que o mapa mudou, cara? POR Segunda casa Sem balas E aí parceiro Beleza, cara Tô indo Tá aqui, ó A parceira tá aqui Tão fodidos mesmo Fica tonto igual drogado, né? Meu Deus Esqueci de fazer uma coisa Como esse jogo é muito maluco, galera Aí você não pode esquecer de fazer save Porque ele te manda pra PQP Ele pode até me mandar pro meu save Que eu comecei aqui faz duas horas Então eu vou dormir Não adianta conseguir o ponto assim Ele não quer nem saber Se conseguiu Não conseguiu Não tá salvo Se não salvou É, vai ter que dormir aqui Isso aí Tá bom De madrugada a gente vai matar todo mundo Tá vendo? Se não salvar eu não quero nem saber É É Granadas, armas Pena que não tem animais Que eles vão matar a gente Até agora eu não vi nenhum animal Viu no 3 3 é muito foda, cara Agora vamos invadir essa Cidade Cidade O problema é que eles vão me enxergar antes de eu enxergar eles Né, cara Aê Tá vendo, ó Esse pior tava falando Esse pior tava falando É Né, cara Enfim Né Né É Né 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 Caramba, cara. Sai dai, filha da mãe. Caramba, morreu, filho da puta. E ai, cadê vocês? Nem nada. Acabou? Peguei o posto avançado, já? Muito bom. Não, não é para trocar. Só para pegar as balas. Acabou, agora é meu? Vou pegar o carro e vambora. Haha! Cara, eu prefiro caminhão, mas... Muito legal. Quero ver só como eu vou chegar lá. Ah, easy, easy. Aqui eu vou pegar para a direita. E voltar. Vou chegar na ponte. O problema é desse GPS que eu estou na rota. O cara está falando que eu estou fora, cara. Eu entendo desse GPS. Da China. Será que eu vou em cima do negócio do trem? Ah, eu vou pela ponte mesmo. Eu vou sair lá. Não quero perder meu carro, não. Não, sai longe para caramba, hein? Espera aí. Não, nem tanto. Tem um posto avançado, agora no caminho. E bora lá. Cadê o posto avançado da galera? Cadê o posto? Cadê vocês? Quer sair daí, não? Tá achando esperto, hein? Valeu, pra quem me deu a dica de ficar apertando o reload. Não lembro quem foi, mas valeu. E agora estamos quase chegando, né? Os caras não morrem. Ninguém mexe comigo. Ninguém mexe comigo. Poli-Station vai ser complicado, cara. Pera aí. Ahn... Tem que entrar lá por baixo. Continua dirigindo, olhando o mapa. Aí, por baixo. Como assim tá locked ainda, cara? Eu vou direto pro posto avançado ali, pra conseguir o save do lado. Beleza, galera? Eu não vou começar a atacar esses postos de polícia. Eu sei que vou morrer muito. Uau! Matei ela, coitado. Deu posto avançado. Deu posto avançado. Vai ter que dormir aqui, pra salvar. Dormir. Ah, tá bom. Save. Galera, fica por aqui. Vou pedir pra você avaliar meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal e seja bem-vindo. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Um abraço do Ciri-san. Um abraço do Ciri-san. Um abraço do Ciri-san. Obrigado.